VAMOS TOROS TOMAR CIRVEJA, FURMAR MAIA MORA, CURTIR METAL OBRIGADO PORTUGAL, ESSA NÃO ESSE NOCHE MUITO OBRIGADO VAMOS UMA TAMPA FUDER AGORA, VAMOS DESTRUIR ESSA PORRA VAMOS DESTRUIR ESSE NEGÓCIO DE RIR VALEU PORTUGAL, MUITA HONRA, OBRIGADO VENGEUX REVOLÊCIA VAMOS DESTRUIR EPISO THORNA HAS MADE TARGETTO LITERAS TIERAS TENTI- не Soccer LA FANAMOS DISTROVACI VAMOS DISTROVACI VAR O que é isso? 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 Lisboa! Muito obrigado! Muito obrigado, Lisboa! Hoje nós somos portugueses! Obrigado a todos! Obrigado, Lisboa! Obrigado, Portugal! Adão a todos! Valeu! Parabraços, irmão Prisciliano, que nasiste aí. Valeu, valeu.